Cinco tentativas Tem que acertar todos, não é acertar só um Cinco tentativas Não pode demorar tanto Tá? Sim Não Duas, uma tentativa pra cada Não Alguma coisa ainda tá certa? Sim O que? Duas coisas tão certas O que? Pai, não troca o que tá certo, pelo amor de Deus Essa é a terceira tentativa do pai Ok Pai, o chão só não pode ficar em primeiro, pai Ok Os brancos andam sempre juntos Aqui Aqui esses dois Não, vou pôr essa aqui Pai, mãe, verdinha Alice Agora não tá nenhum acertado É, tá nenhum acertado Ordem da crescente Ok, agora estão dois certos Só esses dois Não, esse aqui e esse Esses dois já não juntos Troca Troca Vou dar uma pista Tem que trocar o iogurte com um deles Só, pra ficar tudo certo Ah, tudo certo É, tá que é ela Aplausos 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 Aplausos